Oi pessoal, aqui é a Bia, escritora e criadora do Nunca Mais, relato sobre abuso sexual, um e-book que está sendo publicado atualmente na Amazon. Na verdade, por trás de toda essa publicação, há uma longa história, uma história muito longa mesmo, que começou em 2016. Eu, uma adolescente que sempre buscava entender as coisas da vida, um dia tive uma aula a respeito da violência doméstica e do abuso sexual. Lembro que na época eu fiquei me perguntando por que aquilo acontecia, como aquilo acontecia, o que as autoridades faziam em relação a esse assunto e como as pessoas que passavam por isso se sentiam. A realidade é que eu não entendia muito bem como que tudo isso funcionava, mas eu tinha aparelhos na minha mão que eu poderia pesquisar e poder entender melhor sobre o assunto. Lembro que na época eu fui, como louca, na internet procurar sobre o assunto. Digitei na aba do Google, abuso sexual, violência contra mulher, violência doméstica e todos os tipos de violência possível. Lembro que tudo o que eu li me deixou pasmada, me deixou chocada e, ao mesmo tempo, curiosa por querer saber mais. Fui até a biblioteca da minha escola, procurei por livros, procurei por artigos, li muito a respeito e comecei a assistir vídeos no YouTube sobre o assunto. Só que na época a gente não tinha muitos vídeos a respeito e também não tínhamos muitos livros falando sobre o assunto. Mas eu pensava, se esse conteúdo ainda não existe, se não temos conteúdos que dê voz às mulheres, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu, uma menina de 16 anos na época, queria fazer algo para mudar. E comecei essa minha busca, esse meu projeto por fazer essa mudança. Na realidade, eu queria ser anônima nesse projeto. Eu não queria colocar o meu nome, não queria colocar a minha cara nele, porque eu pensava, quem é que vai dar voz, quem é que vai acreditar em uma menina de 16 anos que está querendo falar sobre um assunto tão sério, sendo que ela deveria estar pensando em assistir séries, deveria estar pensando em ter namorado ou qualquer coisa semelhante. Mas eu não deixei isso para trás e fui atrás, corri atrás desse projeto. Lembro que, na época, não foi nada fácil, porque era difícil você achar conteúdos a respeito, era difícil você entender mais a fundo a respeito do assunto e se colocar no lugar como uma forma de empatia. Mas eu consegui. Esse projeto demorou um tempo para ficar pronto, mas quando ficou pronto, me deu orgulho danado, porque eu tive contato com pessoas, eu conheci mulheres, eu conheci pessoas que passaram por isso, não só presencialmente, mas, por exemplo, virtualmente principalmente, que foi onde eu tive esses contatos. Eu lembro que, na época, era muito mais fácil você ter esse contato com as pessoas, porque as pessoas ainda não estavam acostumadas às redes sociais como é hoje em dia. Até que tudo estava começando naquela época, mas o boom realmente que nós temos hoje em dia em relação às redes sociais é muito maior. E o meu projeto foi nascendo. Eu fui redigindo relatos, fui procurando por conteúdos na internet, fui me aperfeiçoando ao assunto, porque eu queria realmente entender. E para que eu pudesse entender sobre o assunto, eu precisava ouvir da boca de pessoas que tinham passado por isso. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive com isso foi de uma conhecida minha. Não vou comentar o nome dela nem nada semelhante, para não gerar nenhuma polêmica ou qualquer coisa semelhante, mas foi muito duro ouvir as palavras dela sobre tudo que ela tinha passado, e que, sendo bem sincera, eu nem sabia. Eu só soube porque eu comecei a falar a respeito desse meu projeto, e ela resolveu se abrir. Eu lembro que quando eu redigi o primeiro relato, me deu um alívio muito grande, me deu uma satisfação muito grande, e ao mesmo tempo uma curiosidade maior e maior e maior. E conforme eu procurava as pessoas, conforme eu redigia mais e mais relatos, eu escrevia mais a respeito, mais satisfação me dava, mais gás me dava para falar sobre esse assunto. E foi aí que surgiu o meu livro, Nunca Mais Relato Sobre Abuso Sexual, o primeiro volume. Quando ele estava pronto, eu sabia que tinha muita coisa a melhorar, eu sabia que não estava perfeito, eu sabia que, ao longo do processo, eu teria que aprender muito mais para poder criar alguma coisa de valor, e compartilhar isso de valor. Mas eu queria mostrar para o mundo isso, eu queria que as pessoas lessem, eu queria que as pessoas entendessem sobre o assunto. E foi aí que o Whatpad entrou. O Whatpad é uma plataforma gratuita, onde você pode não apenas ler livros de outros autores, mas você também pode escrever e publicar o seu livro. Eu publiquei o Nunca Mais no Whatpad. E foi crescendo os números de leitura, de visualizações, e as pessoas começaram a entender um pouco mais, a ler os relatos e querer mais. E foi aí que surgiu o Nunca Mais Parte 2. Depois de anos trabalhando nesses projetos, digamos assim, foram praticamente quatro anos trabalhando nesse projeto, eu comecei a perceber que o Whatpad não estava suprindo todas as necessidades que eu queria. Claro, foi inicial, e foi maravilhoso ter publicado no Whatpad e ver as pessoas lendo e ver as pessoas compartilhando e colocando nas suas listas de leitura. Só que eu queria algo maior, não para mim, mas para falar sobre esse assunto. E foi aí que eu tive a ideia de publicar na Amazon. Eu relutei durante muito tempo para publicar na Amazon, porque quando você publicar algo na Amazon, está lá, as pessoas vão ver o seu nome, vão ver aquele título, e se elas se interessarem, elas vão comprar, elas vão ler, elas vão baixar. E depois de relutar muito a respeito, eu decidi que eu precisava seguir o meu sonho, eu precisava seguir aquele gás que eu tinha inicialmente quando eu comecei a falar, quando eu comecei a redigir, quando eu comecei a pensar sobre esse assunto. E aí passei por todo um processo, estudei bastante sobre como que eu poderia publicar na Amazon, como que seria todo esse processo, busquei por vários conteúdos a respeito, e aí foi quando eu publiquei o meu e-book na Amazon. Eu lembro que quando o meu e-book foi aprovado, e quando apareceu lá o livro publicado na Amazon, eu tinha a própria página, eu fiquei louca, louca, louca. Eu não estava nem pensando na questão de, nossa, quantas pessoas vão ler, quantas pessoas vão baixar, quantas pessoas vão comprar, eu só estava feliz porque o meu livro estava na Amazon. Era um sonho desde quando eu era criança, que eu pensava, algum dia eu quero ser uma escritora, sabe? E esse sonho realmente aconteceu, e se tornou realidade. Hoje o meu livro está na Amazon, o primeiro volume do Nunca Mais Relato Sobre Abuso Sexual, está na Amazon, caso você queira ler, caso você tenha curiosidade. Nesse livro a gente tem relatos de várias mulheres que infelizmente passaram e tiveram, né, essa experiência, digamos assim, com o abuso sexual. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres inspiradoras, que contaram as suas histórias e decidiram não se calar, decidiram falar sobre esse assunto, que ainda é considerado um tabu, em pleno século XXI. E, caso você queira ler, está lá na Amazon. E eu tenho uma novidade para você. Se você tem o Kindle Unlimited, que é um serviço da Amazon, inclusive, muito maravilhoso, você pode ler o meu livro através do Kindle Unlimited. Isso não é maravilhoso? Você basicamente entra lá no seu Kindle Unlimited e procura o título do meu livro Nunca Mais Relato Sobre Abuso Sexual, ou digita o meu nome, Beatriz da Silva, e você vai ter lá o meu livro para você ler, tirar suas próprias conclusões, dar o seu próprio feedback, que eu vou adorar saber o que eu posso melhorar, porque é o meu primeiro livro, é a minha primeira experiência, e que eu já estou feliz, como eu disse, só de ter publicado ele, mas que eu confesso que eu vou ficar mais feliz ainda se você ler, se você compartilhar com outras pessoas, e que mais pessoas saibam e falem sobre esse assunto. A gente precisa, de uma vez por todas, dizer nunca mais ao abuso sexual, dizer nunca mais à violência, dizer nunca mais ao assédio, e dizer nunca mais a tudo o que fazem, não só com nós mulheres, mas com todas as pessoas na sociedade, e que muitas vezes a gente esconde isso por medo, a gente esconde isso por pavor do que os outros vão falar, ou, enfim, por todas as condições que a gente vive nessa sociedade contemporânea na qual a gente está inserida, mas que a gente pode mudar essa realidade, basta a gente querer e a gente vai conseguir mudar. Obrigado.